A única coisa que eu peço é que as pessoas me digam o nome antes de fazerem as perguntas. Só custa a primeira, depois aparecem sempre muitas. Quem se arrisca à primeira? Posso ser eu. Muito bem. O meu nome é José Luís, sou aqui na noite, sou sócio de suporte, sou sócio comum. Minha primeira pergunta é para o seu colega, que vai ser o diretor financeiro, senhor? Vai ser o vice-presidente da área financeira, Carlos Vieira. Qual é a sua primeira estratégia para combater este déficit de suporte? Ok. Responde? Posso? Não. Sim, senhor. Não. Não. Eu vou eu responder, peço. Não, não. Bom, eu responder porque há coisas que temos que ter algum cuidado e há coisas que eu não quero que sejam ditas. Bem, qual é a nossa estratégia para combater o déficit? A primeira medida. Esperem lá. Não há uma primeira medida. Tenho que explicar o seguinte que é importante. Primeiro, e compreendam isto, porque não é fugir às questões. Temos 120 medidas que são absolutamente fulcrais para nós, para realmente começar a reequilibrar o suporte. É por isso que eu vos peço claramente, e já vou dizer muito mais coisas, mas peço-vos claramente, se faz favor, no nosso, tem aqui um resumo, mas no nosso site, o Sporting de Educação, vejam porque. Isto não são filosofias, são medidas concretas para começarmos a combater o desequilíbrio que existe no suporte. Segundo lugar, que também é uma das coisas importantes, não únicas, mas muito importantes para o desequilíbrio que temos, é a tal reestruturação financeira que temos que fazer. Porque nós temos que criar condições no Sporting, claramente, para conseguir não só pagar as suas dívidas, mas crescer e desenvolver-se. E isso é o que as reestruturações financeiras, e mesmo a última que estava a ser pensada, nunca contemplam. É sempre um empurrar com a barriga para a frente mais um mês, mais um ano. Nunca contemplam a necessidade. Claro é que o Sporting tem de crescer e de resolver as suas questões. Questão número 1, com a reestruturação, temos que resolver a questão das VEMOCs. Porque a questão das VEMOCs faz com que agora, neste preciso momento, quem queira, pode comprar 67% do Sporting por 55 milhões. A segunda questão que temos que fazer é uma reestruturação do clube. E uma reestruturação do clube é, nós somos claros, dizemos, no primeiro ano, não podemos ter mais de 90% dos custos relativamente às receitas. Não podemos. E isso significa que temos que trabalhar com os funcionários e colaboradores para perceber várias coisas. Primeiro, com a experiência deles, quais são as suas sugestões para que estas 120 medidas possam ser implementadas mais rapidamente. Segundo lugar, verificar com eles quais são as suas sugestões, porque eles têm o conhecimento lá de podermos aumentar rapidamente as questões das receitas. E a partir do momento em que percebermos estas duas questões, temos que trabalhar com eles também na questão da redução de custos. Não há dúvida nenhuma que o Sporting tem de fazer uma redução entre 20 a 30 milhões. E é, queremos trabalhar, não com vassouradas ou com cortes ou com despedimentos coletivos, mas o que queremos é trabalhar com as pessoas, um bocadinho como aconteceu, passando o exagero, não é por turnos, nem por dias de semana, mas um bocado do que foi o exemplo que todos nós tivemos e ficámos espantados com a Auto Europa. Nós normalmente estamos habituados às empresas que estão mal, chega-se, despede-se tudo, faz-se tudo e destrói-se. E a Auto Europa demonstrou como é que conseguiu revitalizar uma empresa que estava mal, com toda a gente satisfeita. Ficaram satisfeitos a parte empresarial e ficaram satisfeitos os colaboradores. E é isso que nós queremos fazer no Sporting, até porque a maior parte dos funcionários e colaboradores também são sócios do Sporting como nós. Questões como o naming são importantes. Bem apresentados aos sócios, os sócios percebendo porquê o naming, integrado em que plano e por que valor. Porque é uma das coisas que mais nos custa, não é? O nosso é o nosso estádio, José Alvalade. Mas também acreditem numa coisa, vai ser sempre. Vai ser sempre. Pelo momento que durante 20 anos nós tínhamos que realmente passar a ser o estádio e qualquer coisa, há de estar lá sempre a nossa placa do nosso coração e há de ser sempre o Estado em José Alvalade. Mas pode ser importante para a reestruturação. Mas lá está, não é à força, não um apresentado como uma fatalidade aos sócios. Detesto isso. É apresentado dentro de um plano e os sócios dizem sim ou não. Segundo lugar, novas plataformas. Fundamental olharmos para as novas plataformas e buscar receitas às novas plataformas. Terceira parte, não temos dúvida nenhuma que quando estabelecemos, só isto, só quando conseguimos estabelecer esta relação de confiança, só a relação de confiança, não é preciso ser campeões. Quando conseguimos estabelecer a relação de confiança entre os adeptos, os associados e a direcção, não tenho dúvida nenhuma que nós podemos caminhar rapidamente por 200 mil sócios pagados. Não tenho dúvida. E eu quero-vos dizer que isto representará 20 mil milhões ano. Peço desculpa. 20 mil milhões. 20 milhões ano. Não. 20 milhões ano e vejam, em termos de modalidade, só a gente diz, como é que você vai fazer só 3 milhões ano? Só nisto podemos ter 20 milhões ano. O investidor seremos nós, com essa relação de confiança. Temos que fazer uma redução de custos, sem dúvida nenhuma, quer ao nível do plantel, quer ao nível da estrutura. E é isso que nós queremos trabalhar, trabalhar lado a lado com os próprios funcionários e colaboradores. Porque tanto será menos essa diminuição, quanto mais nós conseguimos potenciar a nível de crescente. Temos que, outro dos pontos que nós temos que fazer é as parcerias, os patrocínios deixarem de ser meras questões de permuta. O Sporting tem necessidade e tem dimensão para que entre dinheiro no clube. E há algumas renegociações de contratos que estão em cima da mesa e que temos que fazer. Portanto, não há uma medida. O que nós temos é muito trabalho e temos a certeza absoluta que o faremos com toda a competência e com toda a vontade de ultrapassar esta situação gravíssima financeira do Sporting, mas que vamos ultrapassar. Só para acrescentar que, de facto, em primeiro lugar, também perceberem que a nossa direção, portanto, a proposta que temos, de alguma forma, é para falar a uma voz. E será que o Dr. Bruno Carvalho, responsável por este discurso. Portanto, quando me fez a pergunta diretamente a mim, obviamente, eu tinha que ir, e de alguma forma, é ele que é o rosto e nós estamos aqui para trabalhar, atrás ou lado. E em segundo lugar, dizer que nestes últimos, vamos dizer, três anos, o ano anterior às últimas eleições, onde eu já era candidato a vice-presidente financeiro, o clube financeiro e agora, trabalhámos muito e, portanto, duvido, duvido muito, fora as pessoas que lá estão dentro do clube, e mesmo essas algumas, tenho algumas dúvidas, que alguém saiba tanto sobre as questões financeiras, da organização de todo o grupo Sporting, e sobre todas as especificidades, não só da SAD, como também do clube, do Sporting Património, das outras sociedades que são mais ou menos 15, duvido que alguém o saiba tanto como eu e este senhor. Posso fazer uma pergunta, Zona? Posso, Zona. O pavilhão pode passar para o pavilhão Carlos Lopes? Não. O pavilhão Carlos Lopes não é um pavilhão ao lado do estádio do Sporting. Aquilo que nós queremos, de facto, é voltar a reconstruir a nossa casa e a nossa casa é ali. O pavilhão Carlos Lopes pode ser uma coisa absolutamente imperativa, que só não percebe, quem não percebe nada do clube, que é a maior parte das modalidades, não é só uma questão de onde é que jogam, é de onde é que treinam. E cada vez faltam mais essas possibilidades às modalidades para treinar. Mas quem não percebe nada do clube vai dizendo disparados. Um dos grandes problemas que nós temos, e eu, se calhar sou um dos mais novos aqui presentes, é a falta de competência no Sporting, onde 40% das pessoas que hoje em dia trabalham no Sporting é porque o Pedrinho está lá, porque o filho do pai tem uma sociedade, então eu quero perceber se o Bruno tem força para conseguir acabar com essa cavalo. que são muitas pessoas que trabalham lá, mas se calhar metade das pessoas que lá estão não merecem, não têm mérito e não têm medido profissional. Deixa-me lá eu vos dizer uma coisa que é importante. Primeiro, eu tenho exemplos, eu tenho exemplos práticos, mas deixa-me lá dar aqui uma resposta que é importante nós percebermos isso. Primeiro, vamos assumir todos, de uma vez por todas, isto não é por mal, eu percebo a tua pergunta, mas eu gostava que assumíssemos todos uma coisa que é importante, ninguém se candidata ao Sporting com Portugal, ou eu tenho a esperança que ninguém se candidata ao Sporting com Portugal, se realmente não tiver em si a capacidade clara de promover as alterações que sejam necessárias. Primeiro, eu acho que é por mais evidente, primeiro que trabalho há muitos anos com o Sporting, como as pessoas sabem, fui patrocinador do Hockey, fui vice-presidente do Hockey, sou patrono das Bolsas dos Leões de Portugal há anos, fiz mais de 100 atividades no ano do centenário em Portugal e fora de Portugal, quer dizer, não me caí propriamente agora no Sporting Clube de Portugal, mas as pessoas deram mais evidência, foram vendo mais aquilo que faço desde há dois anos para cá, e se realmente eu não fosse um líder e não tivesse competências, estas pessoas que estão no Sporting já me tinham destruído, e se estou aqui e se vou ganhar as eleições, é porque realmente tenho competências e tenho capacidade de liderança para resolver todos os problemas. Agora quero-vos dizer claramente sobre os funcionários e sobre os colaboradores. Às vezes para nós, e realmente o nosso desespero e o nosso estado, que estamos de desânimo com o próprio clube, leva-nos a fazer generalizações. Generalização número um, que são os sócios mais velhos que são um horror no clube. Generalização número dois, que são os trompos e os cinquentenários e os não sei o que, que são um problema grave no clube. Generalização número três, que são as pessoas que vão na televisão que são um problema grave no Sporting. Generalização número quatro, que são os funcionários que são um problema no Sporting. Quando nós ainda não percebemos isto, fraco rei faz fracas as fortes gentes. E o Sporting tem só tido fracos reis. E pessoas altamente complexadas. Neste momento, a minha campanha não se chama para um Sporting sem complexos, mas eu continuo a acreditar naquilo que disse há dois anos. Nós somos todos uns complexados. Cheis de medo, se aquele senhor vai e fala, fala, tens uma opinião, diz, fala. Fala, cá estarei eu depois para tomar as decisões, ouvindo e tomando as decisões. E quando assim é? E quando se cria não uma relação de autoritarismo, mas de respeito, que se diz, espera, este homem sabe aquilo que diz. Porque nós temos uma equipa, não é por uma questão de autoritarismo, é uma questão de respeito, dizer, não, esta pessoa, sobre todos os assuntos, é aquela que sabe mais, deve ser o líder, é aquele que realmente consegue agregar a equipa, deve ser o líder. E é isso que falta no Sporting. Porque quando houver, vou-lhe dizer o seguinte, quando houver, no Sporting só estarão os jogados, no Sporting só falará uma pessoa, no Sporting as pessoas vão deixar de sentir necessidade de falar, porque se sentem-se bem, vocês têm que perceber que às vezes também as pessoas falam, porque não se sentem bem, como nós, não percebem o que é que o Sporting não ganha, não percebem o que é que o Sporting não vai, não percebem, então falam, 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 temos que perceber que a partir do momento em que alguém falar e fizer, vai ser uma calmia dentro do Sporting. E isso é para os funcionários, para os leões, para os trompos, para tudo. Vou pegar nisso para falar de um tema que não falei. Conselho Leonino. Sim senhor, Conselho Leonino, passa-se a mensagem a todos os Sportingistas que o Conselho Leonino é um horror, não presta para nada, é como os sócios mais antigos, é tudo um horror. Mas uma coisa é a nossa visão como sócio, ou como adepto, é tudo um horror. Então acaba, tira, põe-o. Outra coisa é como candidato ao Sporting. E um candidato ao Sporting tem que primeiro respeitar os estatutos, respeitar os Sportingistas e respeitar o Sporting Clube de Portugal. E está lá nos estatutos, Conselho Leonino. Se está nos estatutos, alguém que queira ser Presidente do Sporting tem que apresentar uma lista para o Conselho Leonino. Tem e deve. Primeiro, porque não podemos andar a dizer aos sócios que as centenas de conselheiros leoninos que passaram, que são todos uma trampa, que ninguém prestou, que ninguém quis servir o Sporting. Não, com certeza, gente boa e gente menos boa. E não podemos-lhes passar, ainda por cima, num ato público que são as eleições, um atestado de menoridade a todos os sócios que passaram pelo Conselho Leonino. Errado. 2. Então um Presidente que vai para o Sporting e que detecta problemas, a solução é extinguir. Bem, então acaba-se o Sporting. Tudo é um problema. Aí o Futebol está bem, extingue-se. Aí o Conselho Leonino está mal, extingue-se. Então, mas a pessoa quer ir para lá trabalhar ou quer ir para lá para não ter trabalho? Eu prefiro chegar e dizer assim, meus amigos, e está aqui escrito no nosso programa, não gostamos da forma como o Conselho Leonino está neste momento feito. Mas cá estamos nós para promover reformas que acreditamos que transformem o Conselho Leonino naquilo que é útil. Reforma número 1. Criar grupos especializados. Uns são médicos, outros são economistas, outros são financeiros, outros são de dispor-no. Criar grupos especializados. Que é isso que é um Conselho Leonino. É um Conselho Consultivo. Então eu quero consultar às vezes coisas em questões médicas. Quero consultar às vezes em questões esportivas. Quero consultar às vezes em questões de marketing. Quero consultar em questões financeiras. Primeiro, grupos especializados. E isso pode ser excelente em termos de necessidades de consulta do Conselho Diretivo sobre especialidades. Não é preciso fazermos comissões. Temos o Conselho Leonino. Dois. Criar um núcleo executivo reduzido. Não é o mesmo do que apresentar às eleições uma equipa reduzida. É, numa equipa de 50, criar um núcleo executivo reduzido que nos permita depois, em tempo útil, o Conselho Diretivo ter resposta às solicitações de consulta que faz. E é esse núcleo reduzido que ouve as 50 e que reportará ao Conselho Diretivo. É isto que é a opinião. Em vez de ser reuniões de 50 com 50 com 50, depois temos que ouvir 50 pessoas e não sai dali um trabalho. Reforma número 2. Reforma número 3. Temos ali 50 sócios dedicados do suporte, se que funcione como o provedor do sócio. As pessoas que tenham dúvidas, as pessoas que tenham sugestões, as pessoas que queiram realmente entrar e viver a vida do suporte, será por ali onde, depois das duas uma, ou respondem, ou então, se é para levar ao Conselho Diretivo, leva-se ao Conselho Diretivo, se é preciso levar à mesa da Assembleia Geral, leva-se à mesa da Assembleia Geral, se é preciso levar ao Conselho Fiscal, leva-se ao Conselho Fiscal. Não me digam que isto não é um Conselho, um Conselho Leonino útil para o suporte, se a coisa não funcionar, não vamos estar a dizer ao mundo que temos um órgão, que não interessa para ninguém, cheio de inúteis durante anos. Levamos-nos a uma Assembleia Geral e os sócios decidem o que é que querem fazer dentro de família, sem dar espetáculo. Isso tem que ser a política do Sporting, não podemos andar sempre a acusar este, 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 porque se quer que lhe lhe diga uma coisa, o Sporting chegou aqui, eu pergunto, quem é que é sócio aqui? Põe-lá o dedo no ar. Sim, senhora, então vou dizer uma coisa assim. Põe-lhe o dedo no ar, ponha-o todo, ponha-o todo. Vou dizer porque é que o Sporting chegou aqui. Tens culpa, 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 tenho culpa, tens culpa, tens culpa, tenho culpa, tens culpa, nós é que temos deixado isto. Mas menos culpa. Eu não tenho culpa nenhum. Tenho, 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 porque eu nunca ouvi numa Assembleia Geral a dizer assim, e o meu pavilhão? Eu nunca ouvi. E olha que eu tenho latado em todas. Todos temos culpa. Não vamos dizer que é só o ar, o bem, o bem, o bem. Tenho culpa ao Santana Lobos. Oh. Esse tem, tirou 30 mil sócios do Sporting. Verdade. Vamos agora acrescentar mais 170. E o que eu queria perguntar é que eu sou só 7 mil e meio do Sporting Grupo Portugal. Era o fosso, aquele buraco que lá está, que é mais buraco que é o tamanho do buraco que o Sporting está. Se aquilo ia abaixo, se aquilo ia até tapado. Deixe-me lá a que esconder-lhe, é isso. E é isso do Santana Lobos, não se pode desigir muito aos sócios nesta vida, que a gente está desgraçada. Eu, muitos sócios, não pode ser apertados... Apertados de quê? Apertados em... Apertados em... Ah, isso eu já percebi. Sim. Então deixe-me lá eu lhe dar essa resposta clara. Já vi que você é para as questões muito, muito específicas. Vá. Então vamos lá responder especificamente. Porque o Santana Lobos, aqui há uns anos, tirou 30 mil sócios do Sporting. Está bem, deixe-me lá. O robô não sei quantos... Deixe-me lá, eu vou lhe responder a isso para que fiquem todos. Vamos lá à questão do robô, não robô, fez, não fez. Primeiro, espera, primeiro, o Sporting é a primeira coisa que tem que fazer, e eu já digo que está há dois anos, é as passos com o passado. Antes, vou continuar, o que é as passos com o passado? Vamos fazer uma auditoria de gestão profunda e perceber claramente como é que um clube da nossa dimensão, reconhecido internacionalmente e tendo dois dos melhores jogadores do mundo, tendo os jogadores nossos formados em todas as seleções, em todas as equipas, como é que chegámos de 40 milhões de passivos para 430? Vamos descobrir. Das duas, uma, ó, tivemos todos muito azar e foi só incompetência. E temos que fazer passos com o passado, aprendendo e dizendo que não queremos mais incompetentes no clube, ou realmente houve atos de gestão da nossa. Se houve atos de gestão da nossa, vamos responsabilizar as pessoas, dando o seguimento legal às coisas, mas temos que fazer as passos com o passado. Mas temos que descobrir de uma vez por todas se é verdade, se a pessoa a fez, se o outro não fez, porque nós temos que fazer as passos com o passado. Não é perseguir bruxas. Se alguém fez mal, responsabilizado. A todos os níveis. Se não fez mal, vamos parar com isto. E vamos começar a olhar para o presente e para o futuro. Mas eu, se quer a minha opinião, duvido que de 40 milhões para 430, tenhamos só tido o azar de ter tido pessoas incompetentes. Estou convencido pessoalmente que há gestão da nossa. Mas isso é a minha opinião pessoal. A partir do dia 24, quando for eleito, a minha opinião pessoal vai deixar de não ter interesse nenhum, porque vai-se fazer uma auditoria rigorosa e depois eu vou perceber se eu tinha razão ou não tinha razão. Mas há de ser uma auditoria rigorosa do que é que aconteceu no suporte. E quem tiver feito a nossa vai ser responsabilizado em todas as vertentes possíveis de ser responsabilizado. Portanto, uma das coisas que eu quero é fazer as passos com o passado. Responsabilizar. Só um instante. Fosso, quando eu disse que temos asseguradas as condições financeiras para respirarmos um bocadinho, não lhe disse que estávamos ricos. Nós temos problemas financeiros gravíssimos. Temos uma dívida de 430 milhões. Aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte. Infelizmente, deixámos todos, está a ver, construir um estádio como fosse. E se fosse só o fosse o problema, e não me falem das cadeiras, e não me falem dos azulejos, isso é tudo pormenoras. O grave problema é que realmente o estádio tem questões gravíssimas estruturais que nem permite que o próprio terreno vá respirando como devia respirar. Ok, tem que ser tratado, mas compreendam numa segunda base. Primeira base, vamos reequilibrar o suporte, e depois lá vamos tratar do fosse e das cadeiras e dos azulejos. Temos tempo, mas a primeira coisa que temos é que realmente preparar um suporte equilibrado. Quando começar a sobrar dinheiro, vamos realmente tomar conta disso. Perguntam-me às vezes, mas não se pode arranjar parceiros que possam de facto... Vamos verificar. Se houver parceiros interessados em colocar as cadeiras todas verdes e ter lá o nomezinho... Ok, vamos verificar. Mas seria mentiroso se lhe dissesse que a minha primeira prioridade, tendo a ir ao pavilhão, tendo as modalidades para apoiar, que seria o fosse. Eu preferia que não tivéssemos, era deixar de construir aquele estádio da forma que foi. Deixámos, ok, havemos de resolver, mas não há de ser uma das minhas prioridades. Uma das minhas prioridades também não vai ser mudar as cores das cadeiras, vai ser enchê-las. E com isso nós não vemos as cores das cadeiras. E isso é que é a minha prioridade, é colocar a equipa a jogar tão bem, que de repente vocês todos tenham vontade de lá estar, e as cores das cadeiras são as vossas, que também estão aqui, são coloridas. Isso é a minha grande preocupação para o estádio José de Alvalade. E quando isso acontecer vamos ter verba de certeza para facilmente fechar o poço e resolver a parte exterior do estádio do Sporting Popular. Mas cada um, cada coisa é assim. E o treinador, José de Ferreira? Já. Um, dois, três. Então peço desculpa porque já tinha pedido. Há pouco de falar da questão do déficit. E eu queria saber se está calculado ou afastada o perigo que a UEFA nos diz de ficarmos de fora pelo castigo, o valor do déficit é muito grande, ou então estarmos com uma estruturação bancária que nos impedirá de acelerar. Não, isso é bem... Este ano parece que isso nem se vai pôr, infelizmente. Espero lá. Há dois assuntos distintos. O primeiro é nós queremos responder ao presidente de outro clube. Foi ele que veio falar de perdões de dívidas e PERS e não sei o quê. Não, não, não é perdão. É o que está, é o que está no Expresso. Não, não, não. O Expresso, o PERS, o PERS, o PERS, o PERS. Os 45 milhões. Exato, nós o ultrapassávamos. Os 45 milhões. Ah, mas houve agora um artigo no Expresso que veio levantar este problema. Sim, mas eu não sei o que está no Expresso. Mas pronto, veio levantar o problema. Um, a reestruturização financeira que nós queremos fazer não é passar por PERS nenhum. PERS são planos especiais para empresas que estão em falência. Porque isso é um dos problemas que está aí. Nós não queremos uma restruturação a passar por aí. E o Expresso levanta o problema de nós não podermos jogar durante muitos anos nas competições europeias, exatamente por irmos por um PERS. Estão tudo a inventar. Está tudo a tentar inventar na comunicação social. Quer dizer, devem estar em desespero de notícias, porque esperem até dia 24, entra um novo presidente e resolverá os problemas aos senhores da comunicação social. Não é o seu. Um, não há de ser por um PERS. Dois, esse problema específico é uma realidade. E é uma das coisas que as pessoas não dizem a verdade aos Sportingistas. Que é o Fair Play Financeiro. O Fair Play Financeiro começa no próximo ano, como nós sabemos. E tem a ver com as duas épocas anteriores. E o que é que diz? Não pode ser ultrapassado, nas duas épocas anteriores, mais de 45 milhões de passivo. Ora, o Sporting só no primeiro ano teve 47. E este ano, o último relatório, vão 23. 23 semestres. No semestre. O que significa que nós, este ano, tínhamos que ter mais dois positivos. Já vamos com 23 mentiras. Não vamos mentir. Mesmo que nos classificassem, se calhar não íamos. Se não conseguíssemos uma negociação com a EFA. Mas isto ninguém diz aos Sportingistas. Sabe porquê? Por, se nós não formos, verifique isto. Imagino que nós nos classificávamos para as competições europeias. Isto é um exercício. Classificávamos. E não podíamos ir porque não tínhamos cumprido o Fair Play Financeiro. De quem era a culpa? A quem é que você atribuiu a culpa? À direcção. À direcção. Que ia logo. À direcção. Hã? Que ia logo. Mas agora imaginem que não somos classificados porque não chegamos lá. Em termos de pontos, quem é a culpa? Dos jogadores. Da direcção. Não, isso é exato. Ah, isso já era pescado. Era o jogador. Não cumpriu. Não amou a camisola. Não. Sabem qual é... Não, mas o problema é que ninguém dignifica com os jogadores. Mas, pera... Sabem qual é a fórmula de nós conseguirmos que os jogadores joguem mal? É não pagando? É esta confusão toda? É a comunicação social que faz isto? Não, não. Não é comunicação social. Basta deixar de pagar os salários. Não vamos... O resto... A comunicação social não impõe nada, eles nem leem os jornais. Tem interesse nenhum. Não, 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 não. Opa, por um bom tempo. Não vamos fingir isso. Não é este problema. Eu chego e não pago um salário. Não pagando o salário... Deixa-me só continuar. Não... Já me diz. Não pagando o salário, este senhor está destabilizado. Está destabilizado. Se calhar não vai ganhar jogos. Não vai ganhar jogos. Não vamos chegar aos lugares europeus. Não vamos chegar aos lugares europeus. Não é uma questão da direção. Isto é só aqui um exercício. Portanto, é de facto uma probabilidade forte que nós vamos ter que ver o que é que podemos fazer negociando com o EF. Porque é de facto... Não me vamos fingir. É de facto. E não me venham falar de investidor, não é investidor. É um facto. É um facto. 47 mais qualquer coisa não vai dar 45. Peço desculpa. Mas desculpa desta fala. Eu estava a dizer dos jogadores do não pagamento dos salários. A direcção também tem culpa. Porque a questão que aconteceu agora com o Pedro Mendes, eu acho que é inadmissível, 1.020 anos que está a negociar com o suporte, já uma inovação dos contratos, ou 22, ou assim já está pior. Está a pronunciar o contrato, afinal já tinha o contrato assinado, mas acordado com a equipa estrangeira, é corrido a equipa A, vai para a equipa B e continua como capitão de equipa. Mas deixe-me lá me dizer isso. Vocês perceberam o que eu quis dizer? Sim. Para mim, tudo de bom e de mal, não, veja isto, não, 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 espera lá, espera lá. Mas isto já é refuscado, ouça lá o que eu lhe vou dizer. Para mim, Bruno Carvalho, enquanto Presidente do Sporting, tudo de bom e tudo de mal serei eu. Eu não estou a dizer que não partilhe a vossa opinião. Serei eu a dar a cara no bom e a dar a cara no mau. Não, é no bom, leva as pessoas todas para estarmos todos satisfeitos, no mau dou eu a cara. Agora, para o Sportingista comum, é só isso que eu quero que vocês entendam. Não vamos ao repuscado, como é lógico, é sempre a direção. Mas para o Sportingista comum, se nós nos tivéssemos classificado e não pudéssemos ir por uma questão financeira, claramente, todos em conjunto diziam direção. Se for uma questão de resultados desportivos, meia dúzia vai dizer direção, o resto todo vai dizer jogadores. Mas isto é um dos problemas do Sporting. Mas isto é o que eu lhe estou a transmitir, que isto é o problema do Sporting. Mas não é só do Sporting, é do Sportingista. Enquanto, 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 esta é porque contratámos, não sei quantos jogadores, a ganhar salários, que o Sporting não tem capacidade, pode pagar, então não fazemos essas contratações, temos que adequar o nosso estatuto atual, não podemos dizer que somos um giguete adormecido, porque eu acho que atualmente nem somos o terceiro, somos, se calhar, o quarto grande. Não diga isso. A nível de futebol temos que ser realistas. Não, não diga isso. Este ano foi só um ano que quisemos dar melhores para lá. Temos que ser realistas e adequar o nosso Sporting. Não tenho de ouvir a 100% de razão. Eu não estou a ignorar o que está a dizer. Estou a dizer é... Se calhar vamos pescar o Zé Manel, que joga no Marítimo, se calhar também é bom jogador. Sem dúvida nenhuma. A apostar no mercado português. Pois, sem dúvida nenhuma, 100% de acordo. Mas, menos dizer 15 minutos. Só uma coisa, temos, só dizer isto. Não, 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 não. Só dizer isto a todos, temos 15 minutos. Em débil ou um, 15 minutos. Peço desculpa. Era ele agora. Agora eu quero uma pergunta mesmo direta, sem rodeio, sem nada. Quando os jogadores jogarem mal, quando vir-se que, como tem acontecido ao longo destes anos, quando não há jogadores como o Ismael Love, o João Moutinho, os jogadores que passaram no Sporting, e quando eles se viram que não estão a dar o máximo, o que é que o Bruno Carvalho vai fazer ao jogador? Vão conhecer um lado de mim que nunca vão querer conhecer mais. Peço desculpa. Júlio Carvalho da Caramela, eu sou natural de Lisboa, mas sou sócio do Sporting e também aqui do Núcleo, com amizade, aqui com a Terra. Eu gostaria de fazer três perguntas. A primeira é que no sítio que o Sporting precisa de arranjar entre 25 mil a 40 mil de euros, milhões de euros, até o final da época. Como é que o Bruno, se for da direcção, na primeira direcção, como é que vai arranjar este dinheiro? A segunda questão é que, como é que, se a atual equipa técnica vai ou não continuar? A terceira questão é como é que vai resolver o problema que já foi aqui levantado, a questão de jogadores que jogam, que estão a ganhar brutalidades de vencimentos que a gente conhece, não é? Se vai manter os contratos, se... Bem, então deixe-me lá de lhe responder. A primeira, eu já respondi exaustivamente, mas é que foi exaustivamente, eu já vos aqui respondi, foi quase meia hora só para falar da primeira. Primeiro, quero que você relaxe, porque o problema não é 25 nem 40, porque estamos perante uma reestruturação, e essa reestruturação o que vai fazer é com que se paguem mais tempo. Se vai-se fazer em que se paguem mais tempo, não vale a pena andar-nos a dizer aos sócios, se faltam 25, 30, 40 ou 45, porque se vamos pagar em mais tempo o valor diminui. Vamos perceber? Vamos imaginar que seja verdade que precisamos de 40, fazemos a reestruturação e só precisamos de 10, porque vamos pagar em mais anos. Percebeu? Percebeu? Em segundo lugar, foi claro em dizer que já nos sentámos com o BES e com o Millennium, e foi-nos perfeitamente assegurado, em termos do plano que lhes mostramos, gestão e financeiro, que está aqui quase todo, que haverá as verbas de tesouraria necessárias para agora, seja 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bom, está respondida à primeira questão. Segunda questão, já disse N vezes, José Aldo Ferreira é o meu treinador, estes jogadores são os meus jogadores. É com o José Aldo e é com estes jogadores que ainda vamos dar muitas alegrias a todos nós. Futuro, futuro, será apresentado ao professor José Aldo Ferreira o nosso projeto, o nosso plano para o futebol, se ele se sentir confortável com o projeto e com o plano, continua, se não se sentir, sai, sendo que nós não vemos nenhuma incompatibilidade no nosso projeto, para que ele não possa continuar, mas a pessoa tem que se sentir confortável para continuar. A terceira, peço-me desculpas, não me lembro. A terceira questão foi os vencimentos. Ah, os vencimentos. Os vencimentos, é desculpa. Os vencimentos que não jogam, se vão continuar ou não. Deixe-me primeiro perceber o seguinte, o nosso plano é apostado na formação e numa equipa, e numa equipa A de 20 atletas. Nós dissemos isto nas outras eleições. Aliás, se vocês se lembram, quem falou numa equipa B fomos nós. Graças a Deus. Houve pessoas que sabiam ler e que até fizeram isso bem. Mas não leram tudo. Não faz sentido nenhum a ter uma equipa B e um plantel de 27 ou de 24. Não faz, porque aí o que é que dá? Não dá redução de custo nenhum. Não dá interesse nenhum. Pronto. Mas isso são os tais negociatas que se faz para os jogadores. Aquilo que nós vamos fazer é uma redução do plantel principal para 20 jogadores. E depois ter a equipa B para os tais jogadores da formação, ou, epá, um ao dois que nós venhamos com idades ainda pequenas no nosso departamento, ou no departamento, podem ter interesse para vir aqui jogar, para ver se são os jogadores ou não, depois para a equipa principal. Com esta redução, com esta teoria, claro que nós, aquilo que vamos fazer é evitar esses gastos persos, evitar esses jogadores que estão de facto parados, porque só acontece porque as pessoas só souberam ler uma parte e não leram a outra, não quer dizer que não tenham lido. Leram, mas não lhes convém. Não dava comissões. Portanto, começámos porque tivemos na mesma um plantel enorme, não é? Com a equipa B, em vez de diminuirmos os custos, duplicámos os custos todos. Especial atenção e isso faz parte da reestruturação e da política de rigor que temos aqui prevista. O mais importante de tudo, de tudo, na vida, é que eles sejam compatíveis, seja a pessoa que for, e neste caso vamos falar do Josualdo, não vamos falar do Jorge Jesus, é importante que sejam compatíveis com o projeto, com a equipa e comigo. Porque se forem compatíveis com o projeto, com a equipa e comigo, vamos fazer um trabalho de todos fantástico, de forma aí, vai subir. Se não formos, vai ser mais difícil. Já agora... Não lhe quero responder à questão do Jorge Jesus. Josualdo, 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 é o meu primeiro. Josualdo, 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 o que é que é necessário para ser compatível com o seu projeto, com o Josualdo? O Ken, ele sentiu-se confortável, sentiu-se bem, como ele disse várias vezes, ele veio para o Sporting num projeto feito com o engenheiro Lopes, tem que... Ineste este projeto? Não, 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 é isso que vou falar com ele. Existe. Vamos falar. Peço desculpa, mas quem quiser, já temos duas pessoas, inscreva-se agora. Quem quer fazer perguntas? Temos cinco minutos. Um, dois, três, quatro. Sim, senhora. Peço desculpa, Filipe, primeiro. Aflureou, aflureaste aquela questão dos pessoas mais velhos, os sócios mais velhos. Efetivamente, a candidatura do Carvalho, no passado, foi sempre aliada mais a um, entre aspas, à renovação de Sporting e um Sporting se calhar mais jovem. Não sei, talvez, porque a imagem também conta nestas coisas, não é? E é certo. E dá a sensação que as pessoas que votaram em Bruno Carvalho sentiram-se fraldadas porque as eleições, que, efetivamente, à última da hora, de repente, aparece o Bruno Lopes e ele disse, então, o Sporting. E isto, para os 20 sócios mais novos, não está esquecido. E talvez por isso é que há esse antagonismo e essa discrepância entre os sócios mais velhos e os sócios mais novos. O porquê, quando eu vou exercer o meu direito de voto, eu vou votar e o meu voto vale uma situação, porque eu estou a votar e vou exercer o meu direito de cidadania. Porque é que eu, no meu clube, vou ser sócia há mais tempo e o senhor que é secundário e que tem 25 anos, vale não sei quantos votos. E até me dá jeito porque a filha está lá a ganhar um bruto ordinado, então vamos lá votar naquele senhor que aparece à última da hora, às três pancadas. Talvez por isso há esta discrepância entre os velhos do Restelo e os mais novos. Mas deixa-me lá dizer uma coisa, filho, uma coisa que tu não deves saber e que é importante. Primeiro, nós ganhámos em todas as urnas. Portanto, é falso. Isso. Nós nas últimas eleições ganhámos em todas as urnas. Pois não foi propriamente isso que lá apareceu. Mas ganhámos. Portanto, primeiro foi falso. Segundo, votar um panorama destas novas eleições. Votos de 1 a 8, equivale a 145 mil votos. No total do universo dos sócios que podem votar. De 9 a 20, 45 mil. Não há desculpas neste momento. Não há desculpas. Não há desculpas. E vou-vos dizer uma coisa. Sentimos uma força por parte dos sócios mais antigos que se calhar vocês não estão muito bem a ver. Não façam generalizações como todos os funcionários, todos os conselheiros, todos. Não é verdade. Há está uma força de vontade de mudança dos 1 aos 99 anos. Depois há realmente aquelas pessoas específicas, muito pontuais, que não me conhecem, que lhes dizem que realmente aquilo é um horror e as pessoas, em vez de me virem conhecer, preferem viver na ignorância. Também não se pode ganhar 10 a 0. Vamos ganhar 10 a 1. Já não é mal. A questão do investimento estrangeiro. O Dinho Lopes falou muito disto e andou a dizer aos sócios que ia à China, que ia não sei aonde, no mundo da era global e com a economia, com as medidas de austeridade que existem, com os orçamentos reduzidos, sabemos que há muitos sócios e poucos paculam as cotas, não é? Efetivamente, isto tudo, toda a economia e tudo isto tudo, influencia. Qual a metodologia dinâmica a nível de investimento estrangeiro? Isto tem que ter uns nomes. Filipe, não há que ter medo de dizer sem investimentos aqui. Não, não. Não há nomes absolutamente nenhum. Eu disse desde o início que não ia falar nisso, porque realmente foi mais um dos erros que muitos de Sporting, e se não fizeram, não todos, nas últimas eleições, que foi eu apresentei investidores e as pessoas imediatamente, e aí foram muitas, pegaram numa nacionalidade e transformaram num adjetivo. Ora, neste momento o problema do Sporting é tão grave que eu não vou estar aqui a falar de investidores ou não investidores. Aquilo que vos tenho que dizer claramente é, mas investidores para quê? Neste momento é preciso investidores para quê? Já vos disse que está assegurada a questão de tesouraria. Já vos disse que está assegurada a questão da reestruturação. Os investidores, os investidores terá depois uma maior independência ou dependência que nós vamos ter que gerir. Só que nós temos que gerir, não numa campanha de eleições onde realmente parece que precisamos deles para alguma coisa, eles é que vão ter também que precisar de nós e que o Sporting tem dimensão. Agora, você diz assim, então porquê que você apresentou nas últimas? E eu respondo claramente. Uma coisa é estarmos a falar de investidores ou parceiros para a SAD, que é disso que estamos a falar, outra coisa é para parceiros para investimento em jogadores. Eu só apresentei os últimos porque era a minha forma de vos dizer, meus amigos, há pessoas interessadas e que acreditam no Sporting. não eram pessoas para a SAD, eram pessoas para um modelo financeiro que, vou-vos dizer isto e faço umas contas de vocês, se nós tivéssemos sido impulsados, o ano passado ao invés, exatamente com este modelo, só de investidores para a compra dos jogadores, só com as medidas que tínhamos para o Sporting e com a capacidade de reestruturação da dívida há dois anos atrás, porquê? Porque não precisávamos de dinheiro para investimento e não precisávamos de dinheiro para as despesas correntes. Sabe o que é que tinha acontecido? A nível dos 47 milhões tínhamos tido 2 milhões positivos. Com os mesmos resultados desportivos, vamos imaginar que eram exatamente os mesmos que tivemos, tínhamos tido 2 milhões positivos. Não estávamos a falar de fair play financeiro, não estávamos a falar de condições más. E este exercício ainda não vi um Sportingista fazê-los. Um, e dizer assim, bolas, aquilo que aquele homem apresentou, dava de facto um resultado positivo, nada. E é isto que eu vos peço, sejam exigentes, sejam interventivos. Tínhamos tido um resultado há dois anos atrás, 2 milhões, já não estávamos a falar em questões de tesouraria, já não estávamos a falar em questões de salário, mas infelizmente perdemos 2 anos e 7 e 30 milhões. O pai Rocha, o João Rocha, faleceu há pouco tempo e houve muitas coisas ditas sobre as de Presidente, conseguiu muitos títulos, conseguiu as modalidades dinamizar. Ser Presidente do Sporting acho que é fazer parte da história. Para mim é assim que eu sinto. Deem estar de parabéns e querer dar os parabéns de toda a gente, porque o meu voto de confiança será em meu trabalho. Ponto. Queria perguntar quais as três coisas principais que gostava de ser recordado e qual lugar gostava de deixar o Sporting? Eu gostava de facto de um dia, e não será três, eu não sou tão ambicioso, uma, eu gostava de um dia poder estar com os meus netos, que ainda não tenho, não é? E de poder exatamente contar do nosso tempo o mesmo que o meu avô me contou da história do Sporting até ao final dos anos 100. e introduzir aos meus netos a mesmo fascínio que ele me conseguiu introduzir a mim no Sporting, porque significa que nós somos campeões com regularidade, que nós realmente somos um clube reconhecido e que andamos de cabeça alta, que ser Sportingista vai voltar a ser uma maneira de estar na vida, que se eu conseguir isto, já posso morrer daqui a muitos anos aos 100, perfeitamente descansado, que cumpri a minha missão e de certeza absoluta, porque isso também será bom, já que vou querer dedicar uma vida ao Sporting, que as pessoas se recordem um bocadinho de mim e que eu tenha contribuído realmente para muita alegria felicidade a todos nós. Boa pergunta, boa resposta. Um, dois. E depois temos que ir. Ah, peço desculpa, é verdade, aí há uma data de tempo. Peço desculpa. Para fazer uma perguntinha muito rápida, que eu penso que é um dos fragilos do Sporting que tem vivido nos últimos anos. Já agora não me identifiquei, mas o senhor conhece, mas o senhor falou da Terra, eu sou... Sim, é verdade. O senhor está a Assembleia Geral do Núcleo, sou sócio do Sporting, com o natural de cá, há muitos e muitos anos, que não sejam como os meus cabelos, mas há um corajilo que eu penso que se passa no Sporting e gostava de saber como é que o Bruno Carvalho vai tentar resolvê-lo, a quantidade do Bruno Carvalho, que é as fugas de informação constante que o Sporting tem, tanto a nível diretivo, como a nível do Conselho Leonido, como a nível inclusivamente de uns, desculpe-me o termo, mas painelistas que nós temos nas nossas televisões, que constantemente dão tiros nos pés ao nosso Sporting, sem nós compreendermos que Sportingismo é que ele tem. Porque custa-me acreditar como é que o Sporting tem um exemplo hoje, teve um exemplo hoje aqui, do que é o trabalho de equipe, acho que percebeu. Teve um exemplo, quando fizeram uma pergunta ao Dr. Casio Vieira, que me perguntou e fui eu que respondi. Tenho este exemplo, porque às vezes não é só falar, deu um exemplo, segundo, espere, deixe-me lá acabar, vocês são homens cheios de dúvidas, ouça lá, segundo, o que é que vocês souberam sobre a minha candidatura há dois anos? Nada, a não ser quando eu queria, nada, quem era este, quem era aquele, já sabe quem são os investidores que vão entrar no Sporting este ano? Zero. Sabe coisas que eu não, sabe quantas pessoas são da minha lista? 85. O que é que as pessoas sabem que eu não quero? Zero. E é exatamente isso o melhor que posso dizer. Como é que é possível que o senhor tivesse recebido, na sua candidatura e os outros dois candidatos, uma informação do Presidente do Comunicado da semana passada, por exemplo, pensam que foi tudo que vocês receberam um comunicado sobre as situações financeiras do Sporting e o semelhante? Sim, sim. Penso que a médio, a curto prazo e a médio prazo. O relatório... E como é que no outro dia de manhã... No relatório não, três folhinhas. Pronto, três folhas. E como é que no outro dia de manhã, no outro dia de manhã, no jornal desportivo já o ter relançado... Que eu já vi o Lopes a gel. Deve ter sido para mostrar que dava muita informação. Está tudo mal no nosso grupo. É por isso que as pessoas têm que... É uma coisa que eu penso que as pessoas passam no nosso grupo. Mas eu já expliquei isso. Passa-se, porque fracos líderes fazem fracas as fortes gentes. Não há milagre, não se ponham com conjeturas, porque é só isso que se passa no Sporting. Só isso. Por isso toda a gente opina. Toda a gente opina. Toda a gente tem informação. Só isso. Quando as pessoas tiverem respeito, respeito e perceberem que realmente o caminho é aquele e que não é perdoado ou não falho. Cultura de exigência máxima. Lembra-se que eu disse? Aos dirigentes, aos funcionários, aos colaboradores, aos técnicos, aos atletas, aos sócios e adeptos. Que no dia em que vocês me quiserem ir para Alvalade comemorar o segundo lugar, eu serei o primeiro a estar ali a barrar-vos a entrada e dizer casa todos. Casa! Vamos comemorar apenas quando somos campeões. Querem comemorar o segundo lugar? Casa! E sem isto, de preferência, que é para ninguém perceber que nós estamos a comemorar o segundo lugar. É uma questão de exigência. Estarei lá eu a parrar-vos a entrada a dizer nananananananananana. Não venho comemorar para Alvalade, nada. E quando vocês quiserem ir todos comemorar, como eu vi que estava lá com os senhores do Bilbao, só porque nos trataram bem, então, em vez de termos um clube, vamos fazer uma Santa Casa. A minha dúvida já, peço as eleições já a responder relativamente aos sócios e ao direito de voto dos sócios. Eu tenho 22 anos, sou sócio do Sporting há 20. E há uma coisa que a mim me indigna porque, por exemplo, ao Presidente da República é uma pessoa um voto. Porquê que para o Sporting é sócio há 40 anos? Porque você não foi à Assembleia Geral. Porque uma pessoa... Porque você não foi à Assembleia Geral. Estávamos lá 200 num sítio que leva 10 mil. Porque você não foi à Assembleia Geral. Portanto, está-me a perguntar a mim e eu pergunto a vocês todos onde é que vocês estavam. Vocês chegavam lá e tinham votado. Não, deixaram-me sozinho. Vai Bruno, vai Bruno, estamos contigo, vai Bruno, vai Bruno. E foi mesmo. E eu cheguei lá, ui, então, onde é que estão as pessoas? Porque você não votou. Quando vocês quiserem, isso muda na hora. Quando vocês quiserem, isso muda na hora. Neste momento, até já podem, vocês representam 145 mil votos e as pessoas mais velhas representam 45 mil votos. No dia em que quiserem, fazem-me pedir à mesa e há assinaturas. E o voto se está a dar. Vapá, é quando quiserem. Portanto, eu nem vou discutir isso com vocês. É quando quiserem. Sendo que eu, eu, em termos de processo democrático, não me preocupa nada. Tenho que dizer isso como candidato ao Sporting, se é 1, se é 19, se é 20, se é 30, só não quero. É passar aquilo que passei nas últimas, que é entrar no elevador como presidente e sair, passado uma hora, como derrotado, quando mandaram o elevado para cima e para baixo. Só isso é que não. Agora, se é 1, se é 19, se é 20, se é 27... Mas desta vez não acontece. Temos que ir, mas falta uma última pessoa. Há ideia que o Sporting é do Benfica e do Porto. O Sporting junta-se a um ao outro e eles aproveitam-se do Sporting e quando o Sporting já não lhe serve, dão um pontapé no Sporting. Viu, 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 e eu aconselho-vos a ver por acaso, está o giro, nem sempre gosto, mas está giro. Viram a reportagem na 5 notícias. Sobre mim e sobre a minha vida. Não, 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 não. Vão ver no Youtube. Vão ver no Youtube. Está giro. São cerca de 10 minutos. Ficam a conhecer um bocadinho da minha vida, ao que sou, ao que não sou, por acaso está muito bom. E onde há uma parte onde eu explico, só isto para você perceber, rapidamente, onde eu explico isto. O meu avô quando estava a contar a história do Sporting, e eu todo contente a absorver tudo o que era a história, porque a certa altura, quase no final dos livros, são três livros, ele começa-me um capítulo, porque ele lê-me aquilo tudo, começa-me um capítulo e diz, Sporting jogou em Benfica. Eu não falei com ele durante meses. Nem queria ouvir o que é que estava ali. Depois fizemos as pazes e ele lá me explicou que tinha que estar na história para demonstrar a grandeza do Sporting, que até teve que ajudar um clube, mal sabíamos o que é que estávamos a fazer. O mal queria. Foi como a Pepsi e a Coca-Cola, a Coca-Cola não teve atenção e pronto. Mas eu zanguei-me com ele. Era um miúdo. Agora imaginei o adulto. Posso-te fazer só um pedido? Só um pedido. É que eu gostei. Falou há pouco por causa da questão do Fosso, como todos sabiam, talvez deviam saber, foi feito para abrigar os carros de transmissão de televisão, até poder entrar lá em baixo e deixar desimpedidos os acessos. E para os concertos. Mas não cabem. Não dá uma volta. Não dá uma volta. Mas isso foi uma questão de arquitetura e talvez do Sportingista que subiu a construção. É verdade. Tem toda a razão de aberta. É boa. Sim, sim. Mas não. Da maneira que aquilo está colocado neste momento, nos dias de jogos grandes, que infelizmente já não há algum tempo, aquilo é uma zona de perigosíssimo. É verdade. Ver se consegue... Sim, sim. É verdade. É verdade. Até porque os miúdos que caíram eram meus amigos. Não, mas é... Não, não, não. Não, mas é... Onde estão os autocarros com o Carlos... Ah, cá fora! Ah, cá fora! No final do... Chega-se pessoas de uma hora de ir para o outro e... A multidão a descer para o metro e a malta a subir para piaras. Portanto, aquilo fica ali... É um bom aviso, vou verificar. Não sabia, não sabia. E outra coisa, é a questão do som. Quem está por baixo das plativetas, não consegue... Nada a zero. Isso é verdade. Se eu sabia... Eu lembro, como no Real Madrid, uma vez mandaram as pessoas seguir que havia uma coisa qualquer de bom, assim... Se me disserem isso, só quando havia tudo a correr... Eu percebo. Isso eu já estava... Já estava alerta. Para aquilo não, vou verificar. Está a ver porque é que eu quero, me conselho... Me conselho de unir no professor de sócio. Não, não, mas aquilo foi para... Para a sede do Sporting, mandaram o facto de que não tinham recebido o primeiro, eu repeti. Pois, pois, de facto, não recebemos o primeiro. Fica-me assim. Claro, claro. Está? 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 Bem, só vos dizer o seguinte. Para nós foi uma honra. Muito obrigado por terem estado todos aqui connosco. Tenho de vos dizer isso que é da praxe. Mesmo em família. Não se esqueçam, votem bem. Não sei se perceberam no pormenor, eu vou explicar. Bem. B. E, sobretudo, que ganhe o nosso Sporting. E, sobretudo, que nós estejamos perfeitamente conscientes que somos um clube de facto grande e de grande gente. Obrigado a todos. Muito obrigado. Viva o Sporting! Aplausos. 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 Obrigado.